Música Amado Deus, neste novo ano que se inicia, eu gostaria de agradecer pela vida, pelo amor, pelo alimento, pela alegria e por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Obrigado pela vida, amor, flores, ar e pelo sol. Obrigado pela alegria e pelos aprendizados. Muitas vezes difíceis e dolorosos. Obrigado pelo que foi possível e pelo que não foi possível. Peço que me conceda um ano novo cheio de paz, amor, saúde, felicidade, harmonia e prosperidade. Nas tuas mãos entrego os meus sonhos, os meus projetos, as minhas alegrias e as minhas dores. Que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Que eu possa sentir o seu amor e a sua misericórdia todos os dias. Que o Senhor esteja comigo e não me abandone nem de dia e nem de noite, nem na alegria e nem na tristeza. Que eu possa ter um coração perdoador, que não guarde mágoas e nem ressentimentos do meu próximo. Que eu possa amar o meu irmão como amo a meu Deus. Perdoe-me de todo o mal que causei, pelas coisas ruins que falei, pelas pessoas que magoei, pelos pecados que cometi e por tudo que não tenha lhe agradado. Amado Deus, eu peço paz, alegria, saúde, fortaleza, lucidez e sabedoria neste novo ano que inicia. Enche-me de bondade e alegria, para que todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho possam descobrir em mim um pouquinho de ti, amado Deus. Amado Deus, Jesus, Maria e José, eu vos amo. Amém.